E aí galera, tudo bem? Aqui o Hatchot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Black Ops 3 Mod, trazendo pra vocês mais uma novidade aí do Open Beta do Mod Tools pro Black Ops 3. Novo mapa aqui, o House Z. Esse mapa aqui é uma remasterização de um code antigo. Tá na descrição do vídeo as informações, eu sempre vou colocar na descrição do vídeo as informações sobre os mods. Beleza? Infelizmente, não tem como achar partida, porque o pessoal não entra nas salas. E tá bem no começo, então. O pessoal tem que baixar os mods, os mapas. Quem sabe no futuro aí... Não tô conseguindo tacar granada, velho. Eu tô jogando com os bots, tá? Com os bots, mas eu botei os bots num level sinistro, meu irmão. Ó, eu tô meio HS. É os bots sinistro, cara, hein, bot? Cê é louco. Esse mapa aqui, muito legal. Quisera eu que o pessoal jogasse nas salas aí, porque é muito maneiro, muito maneiro. Vou dar uma passeada aqui no mapa. Bem feito, cara. Apesar de ser um mapa curto, né? Mas tem uns detalhes assim maneiro. Tem uma paradinha aqui no meio que você consegue subir. Ó. Aqui, ó. Ó que maneiro. Que da hora, né? Eita. Só que não dá pra ficar aqui em cima, não. Os bots são sinistros, meu irmão. Os bots são muito sinistros. Vamos nessa granada aí. Aí, caraca, meu irmão. É em bote, cara. Não é bote, é em bote. Ai, caraca. Ia ser maneiro se a galera jogasse esse mapa aqui. É, cara. Sinistro. Meteu a cara, o bot já como? Já quer te dar HS. Tá bem tenso aqui. Tô querendo mais mostrar pra vocês o mapa. Tô tentando avançar aqui. Boa, heads. Agora que eu vou fazer a capa. Se liga, se liga. Olha o headinho, ó. Acertei um, já era. Acertar um monte, ó. Eita. Eita. Vou levar geral, ó. Segura minha sentinela. Eita, tem um cara aqui. Já virou respawn, é? Virou respawn, hein? Eita, reps. Aí sim, delícia, hein? Cê é louco. Vai ser um massacre nos bots aqui. Olha a gameplayzinha mostrando o mapa pra vocês. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos desse tipo. Se vocês não quiserem, eu não trago. Mostrando o mapa, jogando com bots. Tá me atirando ali as flechas da Outrider. Cê é louco, mano. É muito frenético. O respawn aqui demora um pouquinho pra virar, pelo jeito, né? É mais fixo que um bot aqui. Não dá mais pra avançar mais do que isso. Mas o mapa é bem legal. Eu curti pra caramba. Bonito. Tem várias partes aí de... De tiroteio. Vou plantar bem aqui no meio a sentinela. Vai levar geral. Calma. Aí eles tacam até granada os bots, mano. Cê é louco. Tá no level sinistro, mano. Eita lá. Falei. Apareceu, cara. Já era. É bem tenso. Mas eu curti pra caramba o mapa. Eu queria que vocês colocassem nos comentários se vocês querem mais vídeos desse tipo, com mapas diferentes. Mostrando o que a galera tá fazendo, o que a comunidade tá fazendo do Black Ops 3. E eu sempre vou colocar Black Ops 3 mod, pra vocês saberem que não faz parte da parte comum do jogo, né? A parte padrão do jogo. Caraca, eles são sinistros demais, véi. Cê é louco. Vamos ir pra esse lado aqui. Esse lado eu explorei pouco, né? Eita, agora que eu gosto, ó. Dando choque aqui, ó. Tô errando tudo. Deixa eu acerto um. Valeu. Atrapalhou. Agora foi, hein. Levei um monte. Tomou. Eita. Esse choque aí do... Do coisa é muito bom, cara. Pra... Muito inimigo junto, né? Eleva geral. Que isso, hein, Reds? Jogando nice contra os bots. Não dá, mole. Eles são muito hackers, cara. Vou denunciar esses bots aí, véi. Vou ter que denunciar. Depois de terminar a partida, eu vou denunciar esses caras aí. Dá não. Eita. Que isso, Reds? Morrendo pra bot. Eu falei. Tá na dificuldade sinistra, cara. Na maior dificuldade que tem. Mas... A maior dificuldade que tem não é... Não chega a ser igual a uma pessoa. Não. Tem um bot lá em cima, mano. Que Wilson. Eu até tentei criar essa sala aqui. Descarga de tempestade pronta. Mas... Ninguém entrou na sala, então... Peraí que eu tenho que tentar acertar um cara. Cadê? Boa, Red. Linda. Eita! Essa foi nice. Caraca, meu irmão. Essa foi muito nice. Hum... Na hora que eu plantei a sentinela. Duas sentinelas. Uma pra lá, uma pra cá. Então esse mapa aqui, se um cara for muito forte, cara... Um time muito forte, vai ser bem tenso, hein? Vai ser um base rape sinistro. E é bom pra sniper esse mapa também, né, cara? Eu até pensei em trazer uma gameplay com sniper nele. Mas... É... Ia ser meio chato, né? Eu ia ficar ali na base, só snipando. Sem mostrar o mapa pra vocês. É... De fuzileiro fica bem melhor. Fuzileiro não, Red. De... De rifle fica bem melhor. A fuzileira é no face, cara. Parada. Ferrou, 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 ferrou. Morri como, velho? Soltar um vant pro... Soltar um vant pros bots. É só eu mesmo, cara. O cara voou ali, tu viu? Maneiro. Pior que eu nem lembro quanto que eu botei aqui de score. Tomara que não demore muito. Eita. Aí mata rapidinho, ó. Pierce Keeper. Boa. Soltar um vant pros bots. É agora. Segura. Não, 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 não. Hum... Véi. Ia levar os três ali. Tinha três, cara. Fugou essa granada aí. Ih, deu mole, hein? Deu mole. Os caras ali no meio, ó. Caraca, mano. Sou muito hacker, cara. Sou muito hacker. Hacker lixo. Você é louco, mano. Os bots aqui no COD são bem inteligentes, né, cara? Taca granada, é. Usa arma de especialista. Usa até score streak, cara. Fico impressionado com isso, cara. Programação muito top desses bots, mano. Sou da época que os bots no CS eram burrões, é. Faziam quase nada. Não sei o que tinha mais. Virou o respawn? Virou o respawn. Virou. Vamos lá, vamos lá. Sempre acho que aquele cara ali é um inimigo. Picolé. É mole. Eita, tem gente aqui. Vou soltar o vant só pra me localizar. O cara aqui já. Redinho campeonando na casa, hein. O cara aqui. Aí sim, hein. Não soltou essa fumaça, cara. Eita, vou levar muito. Vou levar muito. Nossa, levei três, mano. Mais um, mais um. Reps, aí sim, velho. Plantar minha sentinela aqui em cima. Será que consigo? Pera aí. Pera, pera, pera. Será que dá pra plantar a sentinela aqui? Primeiro eu tenho que conseguir ficar lá em cima, né? A respawn mudou já. Ah, ela não encaixa aqui. Ah, ficou, ficou, ficou. Caraca, meu irmão. Muito OP, muito OP. Nossa, vai levar dos dois lados ela. Delícias, mano. Cara, se o cara soltar um reps, um espectro aqui que é aberto, vai levar geral mesmo. Vai levar todo mundo. Cara, já virou respawn, mano. O problema é que você dá as costas ali e o respawn já muda, né? Aí não tem como se proteger. Você vai morrer no... no respawn. Vai pro saco. Boa. Nossa, é amigo, Red. É amigo. Que isso, cara? Não, 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 não. É pegar a bala. Acabou a bala, mano. Acabou até a bala. Ah, esse mapa é muito maneiro, cara. Eu curti. Eu acho que eu botei 300 pontos. Porque se eu coloco 100 pontos só, contra a bot é bem rápido, né? Acabar bem rápido. E eu morro também bem rápido. Vamos tentar 300 pontos. Se eu não conseguir até 300 pontos, se acabar... Se ultrapassar 300 pontos, né? Eu... Eu encerro o vídeo. Porque vai demorar bastante, né? Às vezes eu boto 500... 500 pontos aí. Fico jogando em mapas de DLC, já que eu não consigo jogar em... Em sala normal, sala aberta, né? Arranqueada. Eu faço isso em jogos personalizados. Essa sentinela tá... Away, cara. Eita, agora sim, hein? Já consigo pegar um wraps pra finalizar? Na granadinha. Wraps, wraps, wraps. Finalizar com wraps? Será? Morre não, capeta. É agora, hein? Choco do trovão, hein? Foi. Devei quantos? Devei só um? Acertei, 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 acertei. Nossa, mano. Tô levando nada, mano. Tô levando nada de inimigo. Nossa, eu acertei, mano. Boa, head. Linda! Boa, pegamos sentinela. Pegamos sentinela. Solta a sentinela. Boa. Cuidado pro respaldo. Isso, que lindo. Pegamos wraps. Pegamos wraps. Pegamos pra finalizar. Show de bola. Vamos meter bala. Vamos meter bala. Vamos meter bala. Que isso? Levando geral. Jogando nice contra os bots. Sim, tá na dificuldade sinistra. Sério, não tá na fácil, não, mano. Não, cara, eu quero pegar a arma. Quero pegar a arma no chão. Pegar a arma no chão. Pegar a arma no chão. E acabou. 300 a 199. Caraca, o outro time matou bastante também. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo aí de Black Ops 3 mod. Não esquece de colocar nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos de mod pro Black Ops 3, as informações estão na descrição do vídeo. O seu gostei é bem importante também pra trazer mais vídeos de Black Ops 3 pro canal. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.